Segundo a empresa, a obra vai tornar a rede mais segura, garantindo uma maior confiabilidade no fornecimento de energia para a população, a indústria e o comércio local. Por uma questão de segurança, será necessária a interrupção de energia para alguns clientes. O fornecimento de energia será suspenso das 8 às 11 horas, nos seguintes endereços. Vila Batista, número 22, centro. Rua Marechal Deodoro, entre números 18 e 84, centro. Vila Otávio Rezende, entre os números 34 e 62, centro. Praça Calógeras, entre números 26 e 92, Dário Grossi. Travessa Doutor José Augusto, entre os números 50 e 90, Dário Grossi. Durante este período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral de juntor para sua segurança. A empresa esclarece que, em função da complexidade dos serviços a serem executados, poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança, todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado, o fornecimento de energia elétrica será restabelecido. Corpoção Obrigado.